Rapaz, o Matheus Gabriel perdeu a luta, mas ele me surpreendeu, viu? Se esse garoto pegar gosto pelo Nougui, teremos ele no ADCC. Então fica aí comigo para saber mais sobre isso. E antes de ir para o vídeo, criamos uma playlist aqui no canal só com aula Nougui grátis. Acabou esse negócio de Nougui só na sexta-feira, hein? Já fala pro mestrão assistir os vídeos e passar pra vocês. Caso na sua academia não tenha, arruma o parceiro e bora treinar Nougui. Nessa sexta-feira, dia 2 de dezembro, tivemos no evento da One, Tai Ruotolo contra Mahati Gafurovi e Keiji Ruotolo contra Matheus Gabriel. Como as apostas tinham sugerido, os dois favoritos venceram suas lutas. Mas cara, Matheus Gabriel me surpreendeu. Só que assim, para o vídeo não ficar muito grande, eu separei esse resultado em dois vídeos. Um falando sobre a luta do Tai Ruotolo e outro falando sobre a luta do Keiji Ruotolo contra Matheus Gabriel, que é exatamente nesse aqui. O do Tai Ruotolo contra o Gafurovi já saiu aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão pra você. E assim, essa luta, o Matheus Gabriel foi muito bem. Eu achava que o Keiji iria vencer com certa facilidade, por mais que o Matheus Gabriel seja sinistro no kimono, seja um atleta muito bom. Só que sabemos que nogi e kimono são diferentes e atualmente o Keiji Ruotolo é o segundo melhor do ranking peso por peso do mundo da Flow Grappling. Então nas apostas eu fui de Keiji. Só que o Matheus Gabriel, ele foi muito bem. Usou a estratégia e não foi finalizado pelo Keiji. O que que rolou? Na luta, ela já começou. O Keiji já foi no calcanhar do Matheus. Puxou o Matheus pra não cair, ele se esticou. Nisso, o Keiji fez o body log e toma ele queda no chão. A luta já começou bem agitada e o Matheus Gabriel ficou por baixo. Cara, eu acredito que tenha sido parte da estratégia dele. Se foi, foi incrível. Toda hora que ele estava por baixo, ele buscava ficar próximo da grade. Porque assim, o Keiji Ruotolo não tinha espaço para ele passar. Porque quando o Keiji passa, aí que mora o perigo. Ele busca sempre o Norte Sul, acaba no Scramble sobrando um braço. E ele entra de Darcy Choke. E esse Darcy é a especialidade dos irmãos Ruotolo. Só que como eles ficavam próximo da grade, não tinha espaço para o Keiji passar. Ele até tentava, mas não conseguia. E esse aconteceu por várias vezes na luta. Então eu acredito que tenha sido parte da estratégia dele. Pode ter sido coincidência, mas eu acredito que seja estratégia. Até porque teve um momento que eles estavam um pouco afastados da grade. Aí o Matheus Gabriel sentou, deu uma bundada para trás, ficando próximo da grade. E ficou chamando o Keiji para vir para cima para passar. Porque ele queria usar sua Della Riva funda para pegar as costas do Keiji. E quase deu certo isso. Mas o Keiji se defendeu. E como ele não estava conseguindo passar a guarda do Matheus Gabriel, ele começou a fazer ataques de Stimma Locke. Mostrando tentativas de finalização e agressividade. Na verdade, eu acredito que tenha sido uma chave de pé reta, só que o pé do Matheus Gabriel ficou de lado. Porque não dá para ver pelo ângulo se o pé dele estava na barriga do Keiji, ou se tinha passado estando embaixo do suvaco. Mas assim, era bem forte o Keiji estava colocando mesmo para finalizar. Mas o Matheus Gabriel não bateu a nenhum momento. E como a luta ficou na mesmice, sem avanço, o árbitro recomeçou a luta no meio. O Matheus Gabriel ficou dando a perna para o Keiji, falando para ele entrar em single lag. O Keiji entrou, só que era uma armadilha. Na hora, o Matheus Gabriel jogou um triângulo voador. Mas o Keiji se safou. Mais para frente, na luta, o Keiji, por cima, tentando passar a guarda no Matheus Gabriel, segurou os dois pés dele no chão e deu um rolamento para cair na montada. Eu até já tentei fazer isso nos meus rolos, tanto de kimono quanto sem kimono. Tentei fazer com o Gui Mendes, tentei fazer com o DB Maia. Ambas as vezes falharam. Assim como no Keiji também. Só que ele já caiu atacando a perna no Matheus Gabriel, que já girou para não pegar o rio Hulk. O Keiji então variou para o lag log, que sinceramente, eu não sei como isso não finalizou. Mas o Matheus Gabriel saiu e o Keiji já estava indignado. Ficou dando as pernas para o Matheus Gabriel trabalhar, colocando as mãos para trás. Ele estava bravo ali. A luta então recomeçou em pé. O Matheus Gabriel esgrimado foi indo para as costas do Keiji. O Keiji de overhook deu um Ushimata, ficou por cima novamente. E o Matheus ficou tentando segurar o shoulder crunch, indo para uma plata talvez. Mas o Keiji saiu. Faltando uns 30 segundos para acabar a luta, o Keiji fez um ataque nas pernas do Gabriel. Cara, olha a velocidade e a veracidade que o Keiji vai para pegar. Ô louco. Que isso. E nos segundos finais, o Matheus Gabriel fez um ataque de guilhotina com o braço dentro. Mas o tempo acabou, a luta foi para a decisão e quem levou essa por decisão unânime foi o Keiji Rotolo, ainda mantendo seu cinturão. Na entrevista pós-luta, o Keiji disse que deu seu máximo, queria ter finalizado. Disse que ouviu até uns estralos na perna do Matheus Gabriel, mas ele é bem flexível e não bateu. Então desafiou o Tainan D'Alpria e o Tommy para uma luta. Que na minha opinião, tinha que ser primeiro Tainan vs Tommy e quem vencesse então enfrentaria o Keiji Rotolo. Ele é o dono do cinturão, então os dois deveriam se enfrentar primeiro para conquistar o seu espaço a ser desafiante do atual campeão do cinturão que é o Keiji Rotolo. Né? O que vocês acham? Ou não? Vocês acham que tem que enfrentar logo o Keiji Rotolo? Me conta aqui nos comentários. Mas cara, eu me surpreendi mesmo com o Matheus Gabriel, eu espero que ele foque no Nougui porque esse garoto vai longe. Agora eu te pergunto, e se a gente tiver Tommy contra a Tainan D'Alpria, quem você acha que leva? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei esse vídeo aqui para você, que é o Taino Rotolo contra o Gafrove. Já até esqueci o nome do cara. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.